Porque quando eu testemunho, é ser alegre, é ter um prazer de vir pra casa do Senhor, ser sempre com alegria, não é a igreja. Aleluia! Ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém sabe o que eu tenho porque eu não falo pra todo mundo. Mas Deus sabe que eu e você tem. Mas estamos firme na promessa de Deus, estamos dando glória pra Jesus, e com a tua vida, com a tua árvore, a esperança, Deus. A hora da chorar, aleluia! Só Deus sabe que tu tem passado. Tu chegou aqui quase que não via hoje, aleluia. E a verdade eu não é, eu não só adivinha não, mas o Deus que eu sirvo fala comigo. E diz assim, hoje Deus eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, hoje Deus eu quero ouvir contigo. E a resposta que tu veio pedir pra Deus. Deus, Deus vai e flore a tua árvore, não desista, não desista porque já tá chegando, já está lá, pois vamos à vitória. Quem quer dar glória? Aleluia! Aleluia, Jesus!